Opa, gente, estamos de volta, porque o Edgar não botou a vinheta, só botou o comercial. E quase que me pega de surpresa. Mas estamos aqui de volta, vamos começar a falar mais um pouco do assunto. E agora eu queria dar uma palavrinha com o doutor Zargan, né? Doutor Zargan, eu queria uma das perguntas que a gente tem a colinha aqui, tá, gente? Por favor. Uma dessas perguntas que eu tenho para falar para o senhor, perguntar para o senhor, qual é a relação do movimento da fé Bahá'í com a ONU e os governos dos outros países? É, isso é uma coisa muito interessante, porque como já foi colocado aqui, nós temos um sistema administrativo que ele cuida tanto dos assuntos espirituais quanto administrativos e sociais da fé Bahá'í. e sempre está trabalhando com todos os governos, tá, e instituições e ONGs para tentar contribuir para o alívio das dores. Por exemplo, na época da pandemia, a comunidade Bahá'í trabalhou muito com várias instituições para poder ajudar nessas questões. quando tem distribuição de alimentos na África, a fé Bahá'í, ela é a primeira a ser convocada pela ONU para poder fazer essa distribuição. Enfim, mas desde 1948, veja bem, praticamente desde o começo da sua fundação, a fé Bahá'í é membro consultivo da ONU. Então, quer dizer, ela, vamos dizer, tem uma cadeira? Ela não é a nível como se fosse uma representação governamental. Mas a nível, ele é um membro consultivo, inclusive, também outras... Rapidinho, doutor. Então, vamos supor, eu acho que se eu estiver errado, que o senhor me corrija, não existe nenhuma religião que tenha, vamos dizer, esse cargo com a ONU ou tem outra? Eu não posso lhe afirmar porque eu não tenho esse conhecimento específico. Eu acho que não tem. É, eu não sei, mas assim, a fé Bahá'í, ela faz, tem parceria com o Ecosoc, por exemplo, que é um dos braços da ONU, da Unicef. Inclusive, em Manaus, para vocês terem uma ideia, tem uma escola que é chamada ADCAN, né? Essa escola já foi premiada como uma escola padrão pela ONU e pela Unicef, perdão, né? Que na realidade é a ONU, porque a Unicef é um braço direito da ONU na questão da infância, né? E há três, quatro anos atrás, né? Inclusive, vários repórteres, como aí tem os nossos amigos da Rede Globo aqui, da Globo, a nível nacional, comentaram, parabenizaram e tal. Então, nós participamos de muitos projetos sociais pelo mundo inteiro para poder apoiar os países, as classes sociais que estão em dificuldade ou contribuir com os governos para o avanço da civilização em várias partes do mundo. Onde há comunidade Bahá'í, a gente realmente ajuda a nível de consultivo e de apoio todas as... O que eu acho interessante também, doutor Zargan, é que a religião Bahá'í, ela tem assim uma, vamos dizer, uma preocupação muito grande na área social, mas também na área da educação. Porque a gente sabe que a educação faz o ser humano melhor, faz abrir sua mente e lhe proporciona um crescimento em todos os sentidos. Ah, sem dúvida, né? Porque, veja bem, é como a gente aqui, nós somos abençoados de ter um... está num estado onde há uma grande quantidade de jazidas, tanto de ouro como pedras preciosas. Os que entendem dessa área, eu não entendo muita coisa não, mas os que entendem dessa área sabem que se você encontra uma pedra preciosa, ou ouro, sem você dar o devido polimento, fazer aquele trabalho em cima dele, ele não tem valor, né? Agora, um diamante bruto não tem valor. Mas se no momento que você trouxer para uma pessoa que sabe lapidar, que é profissional dessa área, nossa, ele pega um valor inestimável. Então, o Bahá'u lá fala que o ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. Então, somente a educação pode demonstrar o seu verdadeiro valor. Então, através da educação, a gente consegue fazer com que essas joias interiores que Deus, na sua generosidade, colocou dentro de cada um de nós, por isso que na fé Bahá'u o preconceito é deplorável, entendeu? Porque cada pessoa, independente da sua cor, da sua etnia, do seu país de origem, da sua classe social, é uma mina rica em joias de inestimável valor. Que coisa linda, né? Isso é muito lindo. Edgar, coloca aí na tela, meu filho, aí, por favor, para os nossos telespectadores, os nossos internautas, o endereço de novo. Olha aí, gente, esse é o endereço, tá? Rua Tide Silva, número 121, no Caçari. O telefone é o 991-74-9597. Eu estou com a dificuldade... 75. Eu estou com a dificuldade de falar isso, mas eu vou passar de novo. 991-74-9575. As reuniões são dia de quinta-feira e sexta-feira, a partir das 19h30. E também tem o telefone do doutor Zargan, esse é o telefone do doutor Hamid, é o telefone do doutor Hamid. E eu queria também, doutor, saber qual é a posição, o que é que a fé Bahá'í, ela fala da posição da mulher na fé do Brasil, da fé Bahá'í. Qual é a posição da mulher? Olha, a gente falou um pouco antes sobre essa questão, deu uma pincelada, mas a mulher, ela literalmente tem uma posição de destaque na sociedade. As pessoas, até por uma questão vergonhosa de uma cultura, de uma herança machista de milênios, porque antigamente o que prevalecia na sociedade? A força física. Então, como o homem fisicamente era mais forte, ele tolia todos os direitos e privilégios das mulheres, a tal ponto que a mulher era vista só para a procriação. Muito pelo contrário. Então, nas escrituras sagradas, Bahá'ís, se diz que se a mulher, a mulher fosse dado o verdadeiro valor e tivesse tido privilégios e oportunidades iguais, esse mundo realmente seria outro. Porque ela recebeu dons divinos únicos que o homem não tem. Por exemplo, a mulher, ela tem o dom do amor, o dom do carinho muito mais elevado do que o homem. Então, ela tem a capacidade de, através desse poder de amor, de carinho e espiritualidade que ela tem, muito mais aflorada do que do homem, ela conseguir transmitir valores, virtudes e qualidades espirituais para os seus filhos, inclusive para o seu marido, inclusive para o resto da sua família, há um modo de conseguir transformar uma sociedade de uma forma muito mais plena, muito mais elevada, muito mais espiritualizada. É verdade, e hoje a gente tem que reconhecer, diga-se de passagem, a importância da mulher na religião, no lado profissional, na política, em todos os sentidos. Lá em casa, doutor Zargan e doutor Hamidi, somos três homens, eu e meus dois filhos, mas quem manda lá é a Sílvia. Eu louvo a Deus pela vida dela, ela que é o nosso porto seguro, né? E doutor Zargan... Desculpe, eu só queria complementar, sobre a questão da mulher, que exatamente no ano de 1844, as pessoas que têm, assim, um conhecimento maior sobre os movimentos da época do século XIX, XX, elas podem procurar, depois a gente pode passar na tela, o nome de uma mulher persa, iraniana, no caso hoje, que fez uma verdadeira revolução, que ela foi uma das primeiras pessoas a aceitar a Febahá e o nome dela é Tahereh. Tahereh é um título, na realidade, o nome dela era Fátima, mas receber esse título de Tahereh significa pura. e ela foi naquela cultura islâmica, onde, infelizmente, até hoje a gente percebe que a mulher tem que andar com véu, com, sabe, a boca, dependendo do país, como no Afeganistão usam a boca, o véu que se usa no Irã, ela tirou esse véu, imagina, em 1844, e falou que a partir daquele momento havia acontecido a emancipação da mulher. Então, inclusive na Europa, na Rússia, na época, inclusive nos Estados Unidos, ele repercutiu de uma forma tão elevada que, para vocês terem uma ideia, nesse mesmo ano, na Inglaterra, onde era o país mais evoluído do mundo, a mulher tinha que andar cinco passos atrás do seu marido. É um assunto que eu quero também falar com o senhor. Nos dias de hoje, nos dias atuais, que nós temos aí no século XXI, uma mulher, se ela, desse país, se ela tirar a boca, se ela fizer isso, ela vai sofrer N perseguições, né? Imagine naquele tempo. Mas é o que eu queria saber, como tem no cristianismo, tiveram perseguições para os adeptos do cristianismo? Eu queria saber como é a questão, se existem perseguições para os adeptos da fé barraia. Olha, nisso existe uma similaridade muito grande com o cristianismo, sabe? Quando Jesus veio, sabemos que todos os apóstolos dele foram perseguidos, mas começou primeiro com ele, né? E aí, depois, a Maria Madalena, que é uma mulher que, infelizmente, não é muito reconhecido o seu valor dentro do cristianismo, mas ela foi uma gigante mulher, ela conseguiu juntar os outros apóstolos de Jesus após a crucificação dele e fez com que eles começassem a criar essa energia espiritual do cristianismo para todo mundo, né? Então, e sabemos que muitos cristãos, infelizmente, até aquele imperador louco de Roma, né? O Nero, ele, para se inspirar, para pintar um quadro, meteu fogo em Roma e depois jogou a culpa nos cristãos, né? Que vários, muitos e muitos milhares de cristãos foram crucificados, né? Então, tiveram mortes terríveis, degolados, crucificados de cabeça para baixo, foram queimados vivos. Exatamente. E a prática, naquela época, era crucificar de cabeça para baixo também, em muitos lugares, né? Para vocês terem uma ideia, dentro da fé Bahá, e é coisa de poucos anos atrás, 179 anos atrás, vamos dizer, 180 anos atrás para arredondar, naquele período dos 50 primeiros anos da história da fé Bahá, tá? Foram martirizados mais de 40 mil pessoas. O próprio governo do Irã reconheceu 20 mil desses mártires. das piores formas que vocês possam imaginar. Colocaram, por exemplo, chegaram, falavam para o pai, para a mãe, tinha um casal, numa cidade chamada Yaz, né? Se você não deixar de ser Bahá, nós vamos matar seus filhos, né? degolaram os oito filhos, e eles não assistiram, e não abdicaram, e não abdicaram, e aí mataram ele e a mulher. Outros colocaram na boca do canhão. Quer dizer, barbares, que eu acho que nem na Idade Média, né? Durante as... Talvez se comparasse barbares como na época das cruzadas, sabe? Na época das inquisições, na época dessas grandes guerras que havia, onde a barbárie funcionava e imperava, né? Então, e o lamentável é esse, numa outra oportunidade, a gente pode se aprofundar mais sobre esse assunto, em pleno século XXI, há duas semanas atrás, no país chamado Yemen, foram... Havia, como o doutor Ramiz estava falando sobre a questão da eleição administrativa da fé, havia uma convenção nacional para a eleição da sua Assembleia Espiritual Nacional, um grupo de terroristas entrou nessa reunião, invadiu fortemente armado, levou 17 pessoas. Especificamente barrares. Barrares? Barrares, tá? Sendo cinco mulheres, e até hoje eles não deram... não deram nenhum tipo de esperança de soltarem essas pessoas, havia crianças. Mas o governo se posicionou, falou algo? Lamentavelmente não. Lamentavelmente não. Claro que agora, pelo mundo inteiro, há um movimento, graças a Deus, esse trabalho do senhor e da dona Silvia é extremamente importante, porque eu tenho certeza que essa audiência é mundial, não é só a nível local. Né? É. É. Obrigado.